Deputado Vitor Hugo, Major Vitor Hugo, boa noite. Obrigado por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes aí da Rádio Gaúcha. Que tipo de interferência a demissão do ministro Bebiano traz para a Câmara, traz no sentido de articulação para projetos importantes que estão por vir? Como o da Previdência, prioridade das prioridades para o governo, deputado? Marcelo, essa decisão foi uma decisão do Presidente da República, baseada na interpretação do Presidente de que houve uma quebra de confiança. O cargo de ministro é um cargo auxiliar do Presidente, então ele tem liberdade para exonerar de acordo com a sua avaliação. E a decisão foi tomada para o governo e para a liderança do governo, por quem eu posso falar. É uma página virada. Não haverá qualquer interferência na capacidade de articulação do governo no Congresso Nacional, e muito menos para a aprovação das reformas que são tão importantes para o país, especialmente a reforma da Previdência, que é a prioridade número um do governo, e também outras que se seguirão, como a reforma tributária, como o próprio pacote da Lei Anticrime, que foi apresentada hoje pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional. Então tem uma série de pautas importantíssimas para o país, que o governo, uma foi apresentada hoje, amanhã será apresentada a outra, e que serão apresentadas ao longo dos quatro anos, ou pelo menos nesse primeiro semestre, que são tão importantes, que têm a capacidade de modificar a vida do cidadão tão profundamente, que não é a mudança de um ministro, e que vai afetar a capacidade do governo de articular e de convencer a população brasileira, e de modo particular os parlamentares, que são os representantes do povo, da importância da aprovação dessas reformas. O vice-presidente Hamilton Mourão declarou hoje que o governo, no entendimento dele, tem 250 votos a favor da reforma da Previdência, faltariam a se buscar, o termo que ele utilizou, 60 a 70 votos. Qual é a sua interpretação com relação a isso? Qual é a contagem que o senhor faz? E que detalhes o senhor tem para trazer para o nosso ouvinte, deputado, da forma com que esse projeto será levado à Câmara? Ele poderá ser, no mesmo modelo, semelhante ao enviado pelo ministro Sérgio Moro, hoje, do anticrime, fatiado, desmembrado? Bom, eu não queria entrar no mérito, nem da forma como vai ser apresentado amanhã, porque eu venho acompanhando as reuniões da equipe econômica, algumas reuniões da equipe econômica, vêm conversando também com o Angélio Marina, que é o secretário especial de Previdência e Trabalho, do Ministério da Economia. Participei, na semana passada, de reuniões com o presidente da República. Hoje, de manhã, estive com o presidente, junto com o ministro da Economia, o ministro da Defesa, o Rogério Marinho e outros interlocutores. Mas, mesmo de hoje para amanhã, pode ser que tenha havido algum pequeno ajuste. Eu não vi o texto em si, eu vi apresentações com visões gerais acerca das regras de transição, que certamente vão constar do texto, e de algumas visões gerais acerca do que se pretende com a nova Previdência. Mas, como eu não vi o texto, e como pode ter havido alguma modificação, também para respeitar o Parlamento, já que o Parlamento é a casa onde haverá excursões, eu não vou falar sobre o mérito. Eu não quero entrar sobre detalhes. Eu posso falar no geral. São coisas que eu acho que já estão na mídia, por exemplo, que os mais pobres vão pagar menos, uma parte considerável da população brasileira recebe menos de dois salários mínimos, em torno de 70% a 80% da população brasileira, e essas pessoas vão pagar alíquotas menores, mesmo no serviço público ou na iniciativa privada. E as pessoas brasileiras que ganham mais pagarão alíquotas maiores. Isso é bom que seja falado, porque reforça que a nova Previdência vai equalizar os esforços. Vai ser uma reforma que vai afetar todos, todos os segmentos, os políticos, os servidores públicos, os militares. Os trabalhadores da iniciativa privada. Pois não. Sinal das 10h45. Por favor, deputado, pode continuar. Tá. Em relação a... Bom, vai respeitar também direitos adquiridos. Então, é uma reforma que está... A nova Previdência que o governo quer construir vai ser algo importantíssimo para o país, para garantir para os nossos filhos e netos uma aposentadoria que seja sustentável. Agora, em relação à quantidade de votos que a gente tem, lógico, com o maior respeito pelo general Mourão, eu conheço ele desde a época que eu estava na ativa, mas, enfim, na perspectiva lá da liderança do governo, ainda é prematuro. Inclusive, porque o texto não chegou ainda à Câmara. E os detalhes maiores, assim, o detalhamento... Porque cada parlamentar que representa a parcela da população brasileira em um determinado segmento, tem as ansiedades e preocupações do seu segmento. E isso vai ser refletido quando o texto chegar. Eles vão ler, vão... Eles vão buscar fazer esclarecimentos nas bancadas. Então, eu vejo que existe uma sensibilização já bem adiantada, bem maturada nos parlamentares e na sociedade brasileira sobre a necessidade da reforma, mas qual reforma, em que grau de profundidade, atingindo qual setor, em qual... Realmente, como eu falei, em que nível. Isso tudo vai ser discutido agora, a partir da apresentação. Então, ainda é precoce. Eu lhe questionei, deputado, sobre a possibilidade de envio, de como ela seria enviada, e a gente só vai saber amanhã, porque dependendo de como ela for enviada, interfere também na tramitação, né, deputado? Claro, claro, claro. A tramitação começa na Comissão de Constituição e Justiça, né? Isso. Sendo enviado como uma PEC autônoma, que é a tendência maior, a proposta de emenda à Constituição, ela começa pela admissibilidade, para saber se ela pode ser admitida no nível constitucional, e é a Comissão de Constituição e Justiça que faz essa análise inicial, né, de admissibilidade. Na sequência é instaurada uma Comissão Especial, sendo julgada que ela tem admissibilidade, né, vai ser instaurada uma Comissão Especial, e aí todo o mérito vai ser tratado nessa Comissão Especial. E depois disso vai para o plenário e é votado em dois turnos, né, com o quórum de três quintos, que na Câmara dos Deputados equivale a 308 deputados. Então, esse é o rito que vai ser seguido. E é isso. Pode ser que depois tenha outros pequenos ajustes, porque alguma... Eu estou dizendo, como eu não vi o texto ainda, eu não sei se isso vai acontecer, mas uma parte, por exemplo, do INSS é tratado em leis ordinárias. Pode ser que depois tenha que se fazer algum ajuste a essas leis ordinárias em função da mudança constitucional. Mas isso são passos posteriores, né? Sim. Para a gente encerrar, deputado, agradecendo a gentileza de nos atender, quais são os detalhes que o senhor pode trazer com relação a essa votação hoje? Foi uma votação simbólica com relação, sustando os efeitos do decreto editado pelo vice-presidente Hamilton Mourão na ampliação de funcionários comissionados e do segundo escalão de poder impor o sigilo a documentos públicos. O senhor até sugeriu que não fosse incluída na pauta. Que detalhes o senhor traz? Foi uma derrota do governo? O senhor entende dessa forma? Não, não foi uma derrota. Foi feito, foi editado esse decreto que, na verdade, tenta equilibrar dois valores que são importantíssimos para o cidadão brasileiro. Que é, primeiro, a necessidade de transparência, de conhecimento dos atos públicos, que é uma bandeira fortíssima do Bolsonaro, do nosso presidente, querendo abrir as caixas pretas, por exemplo, do BNDES e tantas outras caixas pretas que nós temos no país. Então, equilibrar essa necessidade de transparência com uma outra necessidade, que é, inclusive, um mandamento constitucional também presente, de preservação dos conhecimentos que são sensíveis ao país. Por exemplo, planos de campanha das forças armadas de guerra com países, e, bom, quando a gente coloca esses dois valores, necessidade transparente, necessidade de proteção, encontrar o meio termo, essa linha muito tênue, até onde o Estado tem que proteger e até onde o Estado tem que mostrar. Foi feito um decreto assinado pelo general Mourão quando o presidente Bolsonaro estava em Davos, com uma proposta do que seria o ideal para o governo. E qual que era o grande foco de correção? Eu imagino que, com o decreto anterior, que estava em vigor, o primeiro, que foi revogado pelo decreto, que hoje teve aí a sua estrutura abalada, porque foi aprovada na Câmara, mas tem funcionado ainda. O decreto que o governo editou, o governo Bolsonaro, ele permitia, por exemplo, que o diretor da ABIN, que é o chefe do Sistema Brasileiro de Inteligência, ele congrega todos os órgãos inteligentes do país, ou seja, da Marinha, da Força Aérea, da Aeronáutica, da Receita, da Maraty, e todos os outros órgãos que tenham alguma parcela de inteligência no Brasil, tudo isso é centralizado na ABIN. E o diretor da ABIN, atualmente, ou melhor, sob a égide do decreto anterior, não poderia classificar um documento. Ou mesmo, por exemplo, um delegado-chefe de uma superintendência da Polícia Federal, um das 27 espalhados pelo país, nas unidades da nossa federação, eles também não podem classificar. Então, agora imagina, o diretor da ABIN lidando com informações para subsidiar o assessoramento ao presidente da república, ele não pode classificar um documento. Então, a ideia do decreto era permitir que essas autoridades pudessem fazer isso. E o decreto não delegava automaticamente essa autoridade, permitia que os ministros de Estado delegassem a servidores nesse sentido. Então, não era uma delegação automática. Mas, o parlamento, se o parlamento entender que o decreto realmente exorbita daquilo que prevê a lei de acesso à informação, o governo vai respeitar o parlamento. Porque o parlamento é quem tem a atribuição de fazer o controle de legalidade dos atos regulamentários expedidos pelo Executivo. E foi nesse sentido que a gente, o governo, eu estive conversando no Palácio do Planalto com algumas autoridades, inclusive com o próprio presidente, e o governo liberou a votação para que os parlamentares sentissem à vontade, não interpretando, então, que a aprovação da sustentação desse decreto, dos efeitos do decreto, se caracterizasse como uma derrota do governo. Então, pelo contrário, hoje foi votado na Câmara, foram votados alguns destaques de uma matéria importantíssima para o país, que é do cadastro único, ou, desculpa, o cadastro positivo, e que o governo conseguiu algumas vitórias nesses destaques. E que amanhã vão continuar as votações dos destaques. A gente vai ter certeza que vai entregar uma legislação para o país que vai fazer com que os juros baixem, que as pessoas mais pobres tenham acesso ao crédito facilitado, e isso vai ser muito bom. Então, hoje foi um dia normal, terminou agora, estava na passagem da Frente Parlamentar da Agricultura para o deputado Alceu Moreira, da ministra Mereza Cristina para o deputado Alceu Moreira. O presidente da República estava presente. Então, a noite terminou muito bem, o governo está muito tranquilo. Major Vitor Hugo, deputado líder do governo na Câmara, muito obrigado pela atenção com a Rádio Gaúcha. Uma boa noite para o senhor. Boa noite, Marcelo. Um grande abraço a todos aí da Rádio Gaúcha. estou sempre à disposição, tá bom? Obrigado. Um abraço.